Igreja Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová Verei um cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segure firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr, de um lado para o outro Gritando bem alto, pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Igreja, está chegando a hora desta trajetória que terminar O cumprimento da história, será lá na glória, quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová Verei um cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura, segura e firme em minhas mãos Porque ao meu pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr, de um lado para o outro Gritando bem alto, pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr, de um lado para o outro Gritando bem alto, pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais E aí O primeiro passo Noivo чи Noivo